O que é? Ah pá, olha, cada um tem que fazer pela vida, não? Não, é que todas aquelas merdas estão em promoção sempre. Oh mano, um gajo tem que fazer pela vida. Tipo o Masperbock, custa 20 paus, mas está a preparar. O ano todo. O ano todo. Vou convidar agora todos. Já vais-te ser um convite. Começa. Falta bela. Eu disse, mas pera um bocado. Estava a ver se o ódio estava a acordar. Ah, filha da puta, não cumpri com ele, burro do caralho. Eu, com tanto tempo. A mandarem-me comigo. Não compres nada. Desculpa, como te chamas? Não compres nada. Deixa-te, tá que... Tipo tu a pangas armas, não? Iniciamos para a gente. Não te fala como estás a gastar dinheiro com isso. Sim, mas tipo, não te pangas no início a gastar dinheiro com essa merda, que as armas são caras que falam. E o Bruno não bem pronto. Foda-se. Eu estou pronto também. Falta isto então. O que há? Mano, estás a ver a minha afro a sair da máscara? Quem é uma gaja? Só que é uma gaja. O que és tu? Não é, mas... Não é, não é. Vamos aqui no meu pôpô. Caraca, eu vou no meu, vou no meu. Eu no meu. Foda-se. Quem é como uma carro, um carro de dois, assim. Não meu, as duas até o forfú. Não, não meu. As duas até o forfú. Não sei. Quero, caraca. Lá Youtube, velho! Lá Youtube! Lá vai ter ele trabalha a editar. Opas, entrai-mas a essas putas. Onde é que tu vais? O Flávio tem problemas do carro, velho. O Flávio é o... Acho que não vai dar para relever. Se eu estrelhar, vou abandonar o barco. Eu também já vou. Se não é um fall, eu acho que só é um fall. Epa! Fala da sora! Vamos me enrolar de fall, mano. Espera aí que só falto eu. O que é que é para fazer? Falto eu. Se não escolher o carro antes. Entra aqui neste sitio. Ah, e a gaja gostou de subir aqui também. O meu carro entrou ali. É, ao menos chegámos. O Bruno? Opa! Quem é o Youtuber? Sou eu. Também não conheço o Bruno, para não. Sim, mas a falta é o Bruno, é x... xx2. Sim, sim, eu conheço. E amanhã, Flávio, até vamos querer uma live. E a... Pá, colegas de trabalho, não é? Exato. O que é? Vais fazer bicos em direto, só claro. Boa. Cheio, mano. Eu sei, o Matas já esteve a falar disso. É um bocadito. Eu amei e eu vou mandar um. Diz-me o teu canal e eu mando um web. Ganda shortout mesmo. Que líder! Um abraço ao Youtuber Bruno, xx2. E o... e o outro marcou o lado das mãos e o Tiago olhou para mim porque era do barco. E ele vai ao pé. Posso ir embora então, não é? Não, ouço-te perguntar então, quem é... Ganhámos todos. E aí, que merda. Ouço-te perguntar então, quem é a tua inspiração aqui no mundo da mecânica? Opa, é um canal. Que é o Brunex. Mas é no Pornhub, a solução. É no Pornhub. Aquilo é... Opa, é uma lubrification. Era aqui para virar? Era. Ok. E o que é que falam no canal? Opa, maioritariamente é Fortnite GTA 5. De vez em quando, ou de quando em vez tem... Pornografia. Animal. Mano, está errado, tem Fortnite. Este carro não anda um caralho. Eu sinto-se porque este jogo é só andar às voltas. É. Tocando de caralho. Puta que pariu, aí está a sepaguir. Vá lá. Laboratório humané. Há de falar nisso, esta é a última. É a última? A última de preparação. Ok, fixe, fixe, fixe. A seguir é a mesma. Ya, ya, ya. Olha, e se eu... Eu não sei, mas e se eu fizesse isto? Fua. Corta a mata para quem quer, não é? Vai dar ao mesmo, mas vai-te para a night. Mas é mais difícil. É, não é verdade. Ei merda. Foda-se. Olha... Não diz se vai dar ao mesmo. Não queria dizer, literalmente. Alto, então seja por isso ou melhor. Olha, olha. As maranhas da merda, filho. Olha, o vosso patrão ainda tem um jipe. Ele põe aos olhinhos. Não, já não tem jeito. Agora eu tenho um mini. Agora eu já tenho um mini. Agora eu já tenho um mini. Já trocou um mini. Ou tipo um mini de antigo. Ah, e se não tinha a ver qual que é o mini com o PJ também? Trocaram. Mais ou menos. Ah, já sei. Eu estou a ouvir um alarme, não estou? Eu estou a ouvir uma câmara. É. Que as tu na verda, ah. O portão, o portão. Eu só vejo um... Segurança aqui em frente à cabina. Ok. Basicamente não podemos acionar o alarme, é isso? É. Ok. Matamos os gajos pelo caminho. Acho que pode-se matar. Não, pode andar. Também vi poucos. E olha para o mapa agora, mano. Tu vais ver os quatro agora. Ok, é assim. O carro tem que ir. 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 O que é? O que é o azul? O que é o... O que é o azul do mini mapa? É a detecção deles. É para onde eles estão a olhar, mano. Bah, alguém que me traga o carro. Alguém que me traga o carro. O que é o azul do mini mapa? Ué. O que é o azul do mini mapa? Ué. Aê! Tipo que... É da apontador. Não está naquele início? É, não é? É incrível o servo. É. Quero explorar o azul do trato. O que é que meverti? O que é que meverti, los joelos? O que é o chico, mano? O que é que me deram? O que é o chico? O que é que eu deram? O que é o filho? O que é o seu sucesso? Estas luzes normais Ah, primeiro é este, primeiro é este aqui Calma Bruno, o U é o que está abaixado, já sabes, estás? Espera aí, espera aí O moleque está a ser do meu lado de cima 1, 2, 3 1, 2, 3 Lindos Cientistas agora Estão na direita 1, 2, 3 Lindo Bruno, bolses, Bruno Enquanto eu estou a ir, Bruno, dá-me cover nas luzes Uma já está E esta aqui? 2 Não abuses também, tipo, não apagues já, está lá em baixo Aquela não parto ali ao fundo Concentração é clave, papel Temos que tirar a vitamina Estás lá, Flávio? Não está, sim Tá Aqui os cientistas É para depois? Não, olha aí Eles já estão a ficar muito para lá Ok Segurança aqui debaixo Tá Bruno, aquelas duas luzes, mano Por favor Uma só Deixa estar, já está Que é para eu matar o gajo do outro lado Agora, há um gajo aí em baixo Vocês têm que ter atenção Eu acho que foi esse que nos viu, mano Porra, não vejo ninguém aqui Falta aquelas em cima Falta aquelas em cima Man, está um gajo em cima ou atrás Está lá embaixo que matou Falta aquelas, segurança só? Falta os 3 seguranças Falta os 3 seguranças Falta os 2 cientistas Opa, conseguem os cientistas? Eu estou no cientista Ah, só tem 2 Então vá, Bruno 1 2 3 3 Arranca com o carro novo Arranca Aqui há Agora vem Ah, eu detesto este Não vou lá aqui há Não vou lá aqui há Ah, eu detesto este Flua Flua Está feito, eu detesto este Não, não temos 6 minutos Tu vais despachar-te Já está, homem Eu só estou a dizer que tu está bem Este, temos que entrar Bora, bora, bora Aí é só para deixar ficar, né? Não, entra, entra Entra Uh, André Maneira só isto Ei, maneira só isto Não Bro 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 Agora temos que sair Agora temos que sair Se calhar não vai ser tão fácil Olha, eu vou aqui neste Aí está fechado Merda Calou Boa hora apanando Eu tenho que subir aqui Vai ser assim tão fácil? Sim Sim Vai Espera aí Oh Oh Eu não sei que não dá nenhum Bicho Eu quero parar da esquerda puta Dá para te matar Bora, 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 bora Entra no carro Eu quero Tenho carro Ai, que rei Entra atrás Entra atrás Atrás Que rei Maravilha Ai, que espetáculo Foda, se pensava que não dava Olha que vinha aí a Meriwether Eles dizem que não há motivos para desconfiar Ah, eu quero voltar a assinar estilos para dizer aqui Olha Mano Opa Ah Ah Está seguro, está seguro NOOOOO GOD NOOOOO PLEASE NÃO NOOOOO Oh man, não estás a disparar A sério Ei, oh filho, eu não acredito com esta coisa do outro, oh Deus Caraca Ei, oh filho Não vai fazer isso Não vai fazer isso E eles... Eles a fazer... Oh... Eles a fazer por nós, tipo na boba E aquele gajo Filha da puta Estou a pegar do lado Olhar solado Meninas Oh man Por isso é que se ouviu-me lá atrás a arrebentar primeiro Eu vi o Gip da Víria e lá vi umas meninas fatais E eu... Ei, oh... Ei, oh Flávio... Não... Sim, mas olha... Adorei o Flávio peladinho É que nem estava a descozer ele mano Foda-se Foda-se Só bacalharmos um bocado outra vez Oh caralho E agora BAM É mais esquisito passar com o cara a noite sem dúvidas E é da força Onde é? Onde é? E é a vez de semana, a grana do Flávio não estava aqui Oh man, dois minutos, está mais para que ele tivesse achado uma granela para os seus megas Ei, olha o Nube, olha Olha o Nube Ei, fiz platina pela primeira vez Flávio é merda Fiz platina pela primeira vez Encontro Tchau Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri